Então pessoal, como sempre, a regência desse jeito, a cada hora tem uma novidade, o que que tá pegando aqui agora não tem luz em canto nenhum, você pode ver ó, as lojas tão tudo escura, tudo gravado, tudo aqui na porta de casa agora, como nós gostamos de fazer um vídeo e não pode passar despercebido, tá aí ó, regência sem luz, sem luz gravada. Aí a garotada tá igual festa agora atrás na regência, o lorinho tá com a cara, tá invocado também que tá sem luz e é isso aí pessoal, ele vai fazendo cada flash aí, a gente vai seguir um pouco, aí tá igual cento, ó, segura a onda aí mano, segura a onda aí, porque tem luz não, olha como tá ali embaixo, esse amigo tá ali, tá tentando resolver a situação da regência, cafezal, barro e serra, tá aí quarta-feira de natal e já tá começando natal aí, daqui é jeito mesmo, né? Voltou, 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 tem mais produções, voltou, 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 só aqui mesmo, só lá de calma, milagre aconteceu só aqui mesmo, lá de lá não, por quê? Voltou, 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 voltou pessoal, sem miga tá aí de parabéns, mal trança travado, pastor Marelin Subim, Marelin, o bar parece uma fita de Marelin dois minutos? Dois minutos, pôô... Você vê a internet, ela filma e manda, e manda pra nós pra você ver, manda filma de perto pra você ver, isso que é a internet, que o pessoal é da internet que eu falei na internet pra mim ó, eu filmo de perto lá, assim ó, esse próximo tá pegando fogo quase sua casa, teve um cara de vampiro, amanhã ele vem com as a pé. Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, tamo junto, mais produções, valeu, voltou a luz, então é isso aí. Então aí nessa trajetória aí, tamo junto, mais produção, qualquer clique aí, todo de hoje, vou fazer um vídeo que tá legal pra nós, se inscreve e compartilha nosso vídeo, ajuda o nosso canal PC, assiste o sininho na aplicação, cada vídeo que eu vim, vou postar pra nós, beleza? Valeu.